Poxa, Júlio, com tanta gente pra tirar, eu fui tirar logo o Broadway. Ele deve estar super chateado comigo. Mas chateado por quê? É que eu briguei com ele na frente de todo mundo. Eu tava mal-humorada, acabei perdendo a cabeça, sabe? E o pior é que eu fui deixando, deixando e acabei esquecendo de pedir desculpas. Então, o destino tá te dando uma chance de fazer as pazes com ele. O que é que ele pediu de amigo oculto? Uma mochila. Você faz o seguinte, você compra uma mochila e compra um presente mais caro. Porque ele vai preferir um super presente do que suas desculpas. Não, desculpa eu vou pedir de qualquer maneira. Mas até que essa não é uma má ideia, não. Aliás, eu acho que é uma ideia de gênio. É, eu te ajudei, né? Agora eu preciso que você me ajude também. Sabe o que é que é? Tô precisando escolher uma saída de praia pra minha amiga oculta, a Amanda. Será que você pode me ajudar? Pode. Você sabe comprar presente pra mulher? Isso sim é problema, a Amanda. Eu sei. Ele pediu um som importado. Ah, eu vou dar um radinho de pilha usada e olhe lá. E, meu amigo oculto merece tudo do bando melhor. De como assim eu tô meio sem dinheiro, sabe? Ele vai esperar até o próximo Natal. O que é que houve, brother? Não gostou de ser amigo oculto, não? Claro que não, né, Fabinho? Claro que não. Te deu farinha, cara? Tu pediu aí umas rodinhas logo pra colocar no skate dele. Não tenho dinheiro nem pra comprar o parafuso do skate, quanto mais rodinha americana. Farinha também não se mantem. Fica não, brother. A gente te ajuda, vai. Fazer uma vaquinha. Não precisa se desmola, não, rapaz. Obrigado. Coitado do brother, né, Fabinho? Para, Fabinho. Eu tentei ajudar, né? Você viu. Ele que não quis. Claro que não, né, Pedro? Cara, quem é que gosta de assumir que não tem dinheiro pra fazer as coisas que os outros têm dinheiro pra fazer? Cara, Fabinho, eu não tenho dinheiro pra um monte de coisas que eu quero fazer. Queria ir pra Disney, não tenho dinheiro. Queria bicicleta de 30 marchas feita de alumínio, não tenho dinheiro. Não queria um computador, não. Tá bom, tá bom, Pedro. Já sei que você não tem dinheiro. Mas o brother tem menos ainda, cara. Farinha tinha que pedir uma coisa tão cara. Mas, Fabinho, se você se pudesse pedir um presente, é pra Papai Noel em pessoa. É lógico que eu sei que Papai Noel não existe, né? Ah, bom. Mas aí, o que você ia pedir, hein? Eu acho que eu ia pedir pra ter o meu pai e a minha mãe juntos no dia de Natal. Eu pediria toda a felicidade do mundo pras pessoas que eu gosto. Um mundo bem melhor pro meu filho. Um método eficaz e indolor pra acabar de uma vez por todas com essas celulites. Um namorado bonitão. Ah, um namorado bonitão e cheio da grana. Ah, eu pediria pra reencontrar o dado no futuro, sabe? Eu ia pedir muita paz pro Papai Noel. Eu queria coragem pra poder pedir a Mariana em casamento. Bom, eu já pediria um emprego legal, sabe? Pra poder tirar uma grana. Sei lá, e pergunta difícil, maluco. Sabe, eu ia pedir pro Papai Noel assim pra poder liberar os homens e as mulheres do trabalho, do estudo, enfim. Só isso, acho que não é nada demais, não, né? Eu não tenho dinheiro pra isso, não, brother. Meu filho, eu acho um abuso o Farinha pedir um presente caro desse jeito. Rodinha de skate. Mas deixa, olha, deixa que eu vou ter uma conversinha muito séria com esse rapaz. Não, não, mãe. Ah, que isso? Deixa eu ver se a senhora mata de vergonha. Vergonha? Agora, eu acho, o que que é isso? Eu já te falei mais de uma vez, meu filho, que vergonha é matar, é roubar, é mentir. Ser pobre não é vergonha, não, meu irmão. Tá, mãe, eu sei, mas é que não tem necessidade da senhora falar isso com o Farinha. Se não tem dinheiro, não compra, espera, ou de um jeito. Paciência. Bom, paciência. E eu posso saber o que que é que o senhor pretende fazer? Eu fiquei sabendo o que a senhora vai me dar um presente de Natal, não é? E esse presente é mais caro que as rodinhas do chiquete do Farinha? O que é que você tá pensando, hein, garoto? Nada não, deixa pra lá. Fala, é ou não é? Bom, eu tava juntando um dinheirinho aí que era pra comprar o seu presente de Natal, né? Tal videogame que você queria tanto. Se bem que o dinheiro não deu. Então tá decidido, mãe. Eu não ganho o meu presente de Natal. A senhora pega esse dinheiro e compra logo essas rodas pra Farinha. É isso mesmo que você quer, filho? É. Acho que nesse Natal, mãe, o que mais quero é poder dar o presente que meu amigo Okuto pediu. É. Não? Eu não. É. Eu não. Você.